A vistoria é obrigatória para homologação do BAPI, sistema que auxilia na confirmação do ângulo de rampa de aproximação durante o pouso de aeronaves. O novo equipamento vai entrar em operação assim que a segunda fase dos trabalhos com a verificação do sistema da aéreo for finalizado pelo Sindacta. A homologação do sistema promoverá mais desenvolvimento para a região sudoeste, oferecendo mais segurança durante os voos, além da possibilidade de voos no período noturno, destaca o secretário de desenvolvimento econômico, Marcos Cola. Lembrando que o BAPI é um equipamento de auxílio à navegação aérea, um conjunto de luzes, para isso precisa estar calibrado em ângulos corretos. Essa seria a penúltima etapa, aguardando a visita, então, do GEIV, esse grupo especial que fará a aferição aérea. Na prática, são possibilidades de pousos e decolagens noturnas e também por instrumentos. Exatamente. Situações de clima degradado e, principalmente, a possibilidade de receber pousos noturnos. maior segurança, afinal de contas, essa é a preocupação principal do aeroporto, a segurança de tripulação e de passageiros das aeronaves.